Esta Suzuki é de 1952, é uma Trail Hooper, ou melhor dizendo, uma MT-50J de 72. Foi restaurada agora, foi toda restaurada por mim, e agora vamos dar uma volta para vocês verem como ela está. Ela já teve outro motor, que eu vou mostrar, já teve outro depósito, já fez viagens de mais de 300 km. Enfim, mas agora está como nova. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.